E aí Pedrux, meu querido, tá pronto os cartazes. Tá pronto o cartaz? Tá, veja como ficou o roxo e o branco. Que da hora, mano. Tá bonito, né? Pedrux, prefeito. Aê, bem roxinho, da cor da ametista. Essa fotinha ficou legal, hein, Raul? Ficou muito legal, cara. Ó, eu tenho aqui alguns aqui, vou deixar com você. Caraca, que da hora. Ô, Raul, brigadão mesmo. Bom, eu nem sei como agradecer, Raul, porque é o seguinte, mano. Esses últimos tempos eu não tô conseguindo fazer nada, sabe? Eu tô muito lá no hospital, pesquisando remédio, mantendo o hospital limpo e tá uma zona lá, mano. Esses dias as pessoas foram batidas. Você sabe, né? Você foi esses dias lá. Não se preocupe. Então, eu não consegui nem fazer campanha direito, mas muito obrigado pelo seu apoio, mano. Sim, eu já vou espalhar eles pela cidade, não tem problema. Pra você ser eleito é um pedido, é um desejo do apoio, eu tenho certeza. Então, conte comigo. Eu vou fazer o máximo de propaganda possível pra você ganhar. Beleza, muito obrigado. Agora que tá chegando perto também, eu acho que eu vou conversar com algumas pessoas. Talvez ajude, né? Isso, isso. Entrega os cartazes pra quem você vê por aí também. Conversa, já faz sua propaganda, também ajuda. Beleza, brigadão, Raul. Beleza. Valeu, cara. Vamos lá, vamos lá, prefeitura. Vamos lá, prefeitura. Bom, povo de Top City, já tem os votos aqui. Vamos lá. Um voto para YouTube Pedrux. Fui eu, fui eu que votei. Dois votos para Pedrux. Um voto para Dan Han. Aê. Um voto para Dan Rick. Aê. Um voto para Dan Rick. Opa, tá vendo? Eita, girou. Eita. Um voto para Dan Rick. Eita. Um voto para o Pedrux. Quarta três. É, moleque. Outro voto para o Pedrux. Aê, tá empatou. Outro voto para o Pedrux. Aê, me levou. Aê, me levou. Eita. Um voto para o Pedrux. Ixi, balou. E por último, um voto para YouTube Pedrux. YouTube Pedrux, YouTube Pedrux, YouTube Pedrux, YouTube Pedrux. Curte fazer seu discurso. Barra tá limpa, galera. Aê, deu bom. GG. Para todas as pessoas aqui de Top City, muito obrigado pela confiança de vocês. Assim que eu sair daqui, eu já vou começar a fazer algumas mudanças pela cidade. E eu aguardo vocês na posse, que eu tenho um evento muito especial para mostrar para todos vocês. Vamos trabalhar por Top City melhor. Aê! Pedrux é o homem do povo. O YouTube é o cara, YouTube. E ele é um cara legal. E o YouTube, YouTube Pedrux, YouTube. Abri a carteira dele e vi uma foto da minha mão. Bom dia, povo de Top City. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! E vocês aqui, nessa manhã, porque hoje é a posse de minha pessoa como prefeito. Boa! Aê! Aê, prefeito! E bom, pessoas, eu tenho já muitas mudanças para fazer na cidade. Hoje estou anunciando um novo cargo. Eita! Qual caiu? Um cargo? Que legal! Qual? Estou anunciando o cargo de vice-prefeito. Vice? Ah! Que gracinha! Você vai colocar alguém para te ajudar? Vai nomear? Exatamente! Os resultados já estão decididos. E eu anuncio para vocês o nosso novo vice-prefeito. Eita! Tem alguém ali? Por que aqui? Ué, aqui? O Apu? O que é esse? O Apu? Que rosto é esse, pessoal? Até parece que vocês viram um fantasma. O que você está fazendo aqui? Não é o Apu, não! Não é! Não é! Não é o Apu, sim! Não é! É o clone dele, um velhoteiro da Apu, está lá no prédio. Não é o Apu, não! Não é, não é! Como que você vai desaparecer depois de mim? É o desaparecido? Não é! Calma, calma! Isso aí é um clone! Eles fizeram um clone do LG, eles podem fazer um do Apu também. Não é o Apu! Calma, Calma, Calma! Calma, Calma! Calma, Calma! Gente, não é! Olha o olho dele, não é! O que foi, Pedrux? Calma, cara! Calma! Você está... O que você está falando, velho? Você não é o Apu, você é um fake! Você é um impostor! Vamos pra lá, House, vamos pra lá! Vai, vai! Sai daqui! Cara, vocês querem me calar de novo, velho! Escutem o que eu estou falando! Calma, Pedrux, está mal! Calma, Pedrux, está mal! Calma, Pedrux, está mal! Prefeito! Prefeito! Onde o prefeito tem? Não estou questionando isso, cara! Olha lá, galera! Olha o farsante! Ele é um clone, galera! É um clone! Olha o olho dele! Esse não é o verdadeiro Apu! É um clone! Espera aí! Onde que o Pedrux vai? Eita, todo mundo olhando pra cima! Eita! O que que é isso? Meu Deus do céu, galera! Esse definitivamente não é o Apu, cara! Meu Deus, olha que monstros são esses que ele colocou aí! Isso com certeza vem daquele esconderijo que a gente achou! Meu Deus do céu, galera! O que que é isso? O que que aconteceu? Esse definitivamente não é o Apu, cara! Não é! Não tem condição, mano! Olha isso! Galera! A gente vai ter que dar um jeito disso daí, cara! O verdadeiro Apu tá morando lá no prédio! Ele nunca foi embora da cidade! Eu sei quem pode nos ajudar nessa! O juiz Elcor, galera! Ele é um cara sensato! Ele é um cara que sabe das coisas! E ele vai acreditar na gente quando eu mostrar a prova! A cabeça do Apu fake! Que o Pedrux usou pra fazer aquela clonagem, cara! Vamos lá, galera! Vamos lá! O Elcor, eu sei que ele tem esse shopping! Mas ele tem um escritório aqui, ó! Porque ele é da Broderagem! Ele é parceiro, ó! Broderagem, parque! Ali é o shopping dele, mas ele não fica ali! Ele fica aqui, galera! Vamos ver se nós achamos ele aqui! Elcor! Elcor! Oi, Raus! Oi, cara! Bom dia! Tá tudo certo aí? Tudo tranquilo! E você? Cara, deixa eu perguntar pra você! Você tá sozinho aí? Tô, tô sozinho! Mas, ó! Se você quiser conversar num lugar que ninguém vai ouvir, a gente pode falar aqui no fundo! Tem bastante vidro! É bem isolado! Beleza! Deixa eu só ver, confirmar mesmo se não tem ninguém! Porque eu preciso falar algo muito sério! Eu preciso fazer uma denúncia! Denúncia? Denúncia! Eu sei que você já foi o juiz de Top City! E eu sei que você não tá no cargo agora, não tá em atividade, mas eu sei que você é um cara justo, que você vai me escutar e vai me ajudar! Tá, pode falar! Cara, esse apu que tá aí não é o apu de verdade, é um clone! Um clone? Mas quem fez esse clone, Emperhouse? O Pedrux! Ele já fez isso! Ele fez uma vez, ele fez um clone do LG! Aquele LG que interagiu com você no parque! Era um clone! Você pode provar isso? Eu posso, eu sei que vai ser difícil de acreditar, porque é muito convincente, naquela época, ele ainda não tinha todos os produtos e as tabelas e as receitas e todas, ele não tinha estudado a fundo ainda o princípio da clonagem, mas ele conseguia fazer uma espécie de pele que se camuflava e que você ficava muito similar à pessoa. Agora, eu acho que ele conseguiu... Fazer um clone completo, você tá dizendo que ele conseguiu criar um novo apu em laboratório e trouxe aí pra ser prefeito. E é, esse apu, você não reparou nos olhos dele, azul? Caraca! É, também, também. Eu vi que os olhos dele estavam um pouco diferentes, mas, Raul, eu acho que a cor do olho não necessariamente tem a ver com ele ser um clone, porque, por exemplo, o próprio Pedrux tava com o olho azul há um tempo atrás... Então, mas é tudo isso, é todo mundo que tá envolvido nisso. Qual que é a sua acusação? O que a gente teria que fazer? Ué... Que, sei lá, prender o Pedrux e... A gente tem que desmascarar, ele vai ficar clonando quem ele quiser, ele não é Deus. Olha aqui. Onde você arranjou essa cabeça? Cara, é... Vamos dizer que eu recebi uma mensagem do além, num sonho, que me dizia pra ficar próximo do Pedrux, o máximo que puder, pra descobrir toda a verdade. E, assim, o que acontece foi o seguinte, é... Eu fiquei investigando ele, eu entrei no hospital, eu achei uma bússola, ela me levava muito longe, eu cheguei lá, tinha o esconderijo do Pedrux. O que? E lá nesse esconderijo, eu achei a cabeça do Apu, num baú super secreto, que tinha coisas como couro, linha e ovo, que é um sinônimo de vida. Peraí, então, me diz, me explica melhor, você teve um sonho, House, e aí esse sonho te mandou pra um lugar, e nesse lugar você encontrou uma bússola, e por que você seguiu o que essa bússola dizia? Cara, não foi um sonho, foi o próprio Apu que me falou. O Apu? Mas, assim, você sabia onde o Apu tava todo esse tempo? O verdadeiro Apu, ele sempre esteve aqui, ele nunca foi embora da cidade, ele tá lá no meu prédio, no raios de sol, ele sempre esteve lá, morando no apartamento 3. Tá, eu acho que eu já vi pela janela um Apu ali na janela parado. Mas, House, tem certeza do que você tá falando? Porque aquilo não era um boneco, é o Apu de verdade? É, o Apu de verdade, ele fala comigo, ele que passou esse recado, o dia que eu dormi, eu dormi lá, e ele passou um recado e deu tudo certo, eu consegui achar o esconderijo do Pedrux e... Tá, peraí. Tudo bem, House. Você não tá acreditando, né? É que é um pouco confuso a mistura de provas com sonhos e o Apu de verdade tá na cidade, é um pouco difícil de acreditar nessa parte, mas eu tô tentando ligar os pontos com algumas informações que eu tenho, e, bom, se eu... É... Eu não sei, cara... Normalmente eu tô muito... Mas ele não sabe qual Apu tá lá no meu pé, ninguém sabe o Apu, falou pra mim manter o segredo, não falar pra ninguém, mas agora que eu vi esse clone... Tá, House, eu vou ver o que eu posso fazer, mas ó, vai pra casa, descansa, tá bom? Tudo isso que tá acontecendo na cidade tá deixando a gente meio fora de si, pensa direitinho em tudo que você viu. Você não tá acreditando em mim. Eu acredito em algumas partes, House, mas assim, tem outras que a gente precisa esclarecer um pouco melhor, tá? Você não tá acreditando em mim, Alco, infelizmente... Não, não é isso, House. Eu não posso contar com você, não posso contar com ninguém mais. Eu não posso contar com ninguém mais.